Em Roma, sob a sombra de Diocleciano, a fé florescia. Padre Marcelino e Padre Pedro, sacerdotes exemplares, espalhavam a palavra e combatiam o mal. Ao serem presos, um encontro com o diretor da prisão, Artêmio, e sua filha enferma, Paulinha, os levaria ao martírio. Milagres, conversões e perseguição marcaram seus últimos dias. A fé inabalável de Marcelino, Pedro, Artêmio, Cândida e Paulinha os guiou até o fim, mesmo diante da morte brutal. Em 2 de junho de 304, seus legados se eternizaram como mártires, inspirando gerações com a força da fé e do amor que superam qualquer obstáculo. Oremos, ó Deus, que nos destes o apoio e a proteção do glorioso martírio dos santos Marcelino e Pedro, fazei que seu exemplo nos anime e sua oração nos sustente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santos Marcelino e Pedro, rogai por nós.